Um fez, eu perdi minha calma Um fez, por causa de mim Um fez, eu chorar por amor Sou em você, foi demais minha dor Vou te afastar dos meus sonhos Vou, vou sair do sufoco Que não me deixa viver Não é justo chorar de amor por você Essa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Caem braços errados, vira escravo do amor Por mais que paixão, você quer que eu esqueça Essa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em mãos, nem só São coisas da vida, não tem como explicar O amor que sonhei, passou longe de nós Vai rasgando o sanfoneiro Grande Vale FM Vou, vou afastar dos seus sonhos Vou, vou sair do sufoco Que não me deixa viver Não é justo chorar de amor por você Essa loucura de te amar demais A gente acaba perdendo a cabeça Caem braços errados, vira escravo do amor Por mais que paixão, você quer que eu esqueça Essa loucura de te amar demais É que eu estou vivendo em mãos, nem só São coisas da vida, não tem como evitar O amor que sonhei, passou longe de nós Essa loucura de te amar demais Depois dos seus sonhos